Jornal da Manhã. Fique por dentro do que está acontecendo hoje. Curtindo o blog da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. Fundamental pra mim é ser feliz. É viver bem com alegria. É ter tudo de bom. Tudo de bom. Fundamental pra mim é um fim de semana em família. É a casa cheia de amigos, cheia de alegria. Fundamental pra mim é realizar um sonho. Fazer você feliz é fundamental pra gente. Lojas MM Mercado Móveis. Usuários do transporte coletivo de Apucarana. Não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo. Torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Seis e cinquenta e três, bom dia. Rede Saúde, Rede Saúde. Grandes ofertas da Rede de Famácia Saúde. Rede de Famácia Saúde. Shampoo Johnson Baby, duzentos ml por sete e noventa e nove. Condicionador Johnson Baby, duzentos ml nove e noventa e nove. Valdas Kramer Magic Care, todos os tamanhos dezesseis e noventa. Rede de Famácia Saúde. Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você. Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e cinco. Já amanhã de terça-feira, dia dois de abril de dois mil e dezenove. Sejam bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje, começando agora. Faz dezesseis graus lá fora. Estamos com o céu meio nemuloso. Daqui a pouquinho é a previsão do tempo pra você. Vamos aos destaques de hoje do nosso noticiário. Atenção usuários da rodovia entre a Pucarana e vocês que passam até os Campos Gerais. Veículos pesados não podem transitar entre Tibagi e Telemacoborba. Daqui a pouco você vai saber por quê. Cinco pra sete. Bom dia, Silvia. Bom dia, César. Bom dia, Cadu. Bom dia, Cidade. Uma ótima terça-feira pra todos nós. Daqui a pouco nós vamos conversar com o presidente da Câmara, o Luciano Molina, que vai falar sobre a sessão realizada ontem. Inclusive, hoje tem sessão também extraordinária. Hoje e amanhã foi aprovado por unanimidade a questão dos bancos oferecerem vagas para os clientes. Vamos repetir todos esses assuntos durante o programa de hoje. Vamos falar também sobre o recadastramento de lotes do cemitério municipal de Arapongas. Porque esse recadastramento foi prorrogado para mais alguns meses. E tem notícia urgente. Motorista de ônibus é morto durante a madrugada de hoje na PR444 após uma tentativa de assalto. situação grave que aconteceu na nossa região durante essa madrugada. Seis e cinquenta e seis. Bom dia, Cadu. Bom dia, César. Bom dia, Silvia. Bom dia, os nossos ouvintes. Bom dia, Cidade. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo as broncas da área policial atendidas nas últimas horas pela equipe do décimo batalhão. Teve incêndio ambiental que ontem quase causou tragédia aqui em Apucarana, ali na região do Jardim Apucarana, na Avenida Santa Catarina. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Vamos estar falando que o governo federal liberou recursos para as obras da Avenida Pinharocária e do Jardim Santiago. Ontem também aconteceu no Cine Teatro Fênix. É o lançamento da Semana do Autismo. Daqui a pouco a gente ouve a professora Mani Ferrantes e o prefeito Júnior da FEMAC falando também do trabalho que é feito pela Secretaria Municipal de Educação aqui em Apucarana. A gente também vai estar falando da fase municipal dos JEPs que vai estar contando com vinte e seis estabelecimentos de ensino. Jossuela Pinheiro e o Júnior da FEMAC também falam. E claro, falando de esportes, a gente vai estar passando os jogos que vão estar acontecendo hoje e negociações que estão em andamento. Tem jogador chegando no São Paulo, tem jogador que já acertou com o São Paulo, mas depende de rival para poder assinar contrato. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Você no Bom Dia Cidade. Com tudo isso e muito mais, você é convidado a participar conosco através do WhatsApp quarenta e três nove nove um zero oito trinta e três quinze. Fique à vontade para você interagir com a novento oito FM. Se você preferir também, é claro, pode mandar o seu bom dia pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo agora também ao vivo em cores por aqui. Você ouvinte novento oito também é espectador novento oito FM. Mande seu bom dia daqui a pouquinho a tua participação aqui na novento oito FM. A sua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação são muito bem-vindos aqui na novento oito. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Seis e cinquenta oito agora já. Vamos ao que aconteceu de madrugada com essa situação lamentável com esse motorista de caminhão, Silvio. O que foi que aconteceu que esse motorista acabou sendo vítima? Pois é, César. O motorista morreu após uma tentativa de assalto a um ônibus durante a madrugada de hoje na PR444, na região de Mandaguari. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu por volta das quatro da madrugada. Após o motorista ser alvejado, o coletivo ainda caiu numa ribanceira, deixando alguns passageiros feridos. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais de Arapongas, Sarandi e Maringá. Segundo as informações, o ônibus saiu de Bauru, São Paulo e tinha como destino o Foz do Iguaçu e era ocupado por compristas. Segundo o relato de passageiros, segundo os passageiros contaram aí para a PM, os criminosos estariam num jetta de cor prata. Para tentar parar o veículo, os suspeitos atiraram no parabrisas do ônibus. Para tentar evitar o roubo, o motorista jogou o ônibus contra o carro. Aí os criminosos efetuaram mais disparos e infelizmente mataram o motorista. O veículo acabou caindo numa ribanceira e no local a polícia acabou recolhendo estojos de munição calibre 556, o que indica que os assaltantes estavam de fuzil na hora de praticarem um roubo. A polícia de toda a região ainda está mobilizada. Desde as quatro da manhã, depois do crime, quando a polícia foi acionada, foi avisada do crime, a polícia já uniu forças com toda a região e tenta localizarem esses assaltantes que usaram provavelmente um jetta de cor prata. Então, por sorte, outros passageiros não se feriram, não tiveram ferimentos tão graves. Alguns foram encaminhados para hospitais por conta desse tombamento. O ônibus caiu na ribanceira, mas por sorte, os ferimentos não foram tão graves. Mas infelizmente esse motorista morreu aí com tiros de fuzil durante esse assalto, a tentativa de assalto nesta madrugada. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Atenção, motoristas que trafegam o sentido a Ponta Grossa e devem passar por Telemacoborba e Itibagi. A PR-340 está com o tráfego limitado. Informação de Rodrigo Arendt. Veículos com peso acima de quatro toneladas, como ônibus e caminhões, estão proibidos de transitar no trecho da PR-340, entre Itibagi e Telemacoborba, na região dos Campos Gerais. A interdição parcial determinada pelo Departamento de Estradas e Rodagem, DR do Paraná, restringe o trânsito pesado desde a semana passada, mas alguns condutores insistem em utilizar a rodovia e estão sendo multados. Já foram mais de 40 autuações por infração de transitar em local não permitido. Um estudo técnico recomendou que veículos acima de quatro toneladas não circulem no trecho para evitar novos deslizamentos. O asfalto cedeu em um trecho do quilômetro 291, onde houve um deslizamento da encosta. Por questão de segurança, estão liberados para trafegar em meia pista apenas motocicletas, carros de passeio e caminhonetes de pequeno porte. O capitão do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, Gustavo Brinsky, afirma que a sinalização foi reforçada no trecho para avisar aos motoristas sobre a restrição, mas a fiscalização tem flagrado ilegalidades. A gente está tomando todas as medidas e está pedindo para novamente orientar a população, os condutores, que aquela rodovia não pode trafegar veículos acima de quatro toneladas. em que a gente tem a sinalização lá eficiente e a sinalização no local, nos parece que os condutores não estão prestando atenção nessa sinalização. Então, acabam aí adentrando a rodovia e sendo autuados pela polícia porque estão infringindo a restrição imposta pelo Departamento de Estrada e Rodagem. Os veículos pesados possuem duas alternativas à PR-340, enquanto o trecho estiver parcialmente interditado. Os condutores podem desviar pela BR-376, passando por Embaú, ou pela PR-090, passando por Ventania e Curiuva. Quem desrespeita a sinalização leva a multa de R$ 130,16 e mais quatro pontos na carteira. O DR monitora diariamente a encosta. Se ocorrer nova movimentação de terra, não está descartada uma nova interdição total. técnicos trabalham no projeto de recomposição da encosta para que seja encaminhada a licitação da obra. A previsão é que esta semana sejam estimados os custos necessários para a recuperação da rodovia. Repórter Rodrigo Arendi. Bom dia, cidade. A notícia em primeiro lugar. Ainda falando sobre rodovia, ontem uma movimentação aconteceu aqui na BR-376, Avenida Minas Gerais, já entrando por Apucarana. A concessionária Rodonorte estava fazendo a sinalização horizontal de pista em frente ao Unespar, já entrando em Apucarana, subindo ali a BR-376, sentido sul, centro da cidade, Vila Nova. A Unespar, ela fez o ofício para a Rodonorte para a pintura da faixa de pedestres em frente à universidade. Já deveria ter sido feito. Faz semanas que o asfalto ficou pronto e as pinturas horizontais, enfim, a sinalização horizontal na pista ainda não tinha sido preparada, não estava pronta. E a Rodonorte ontem fazendo a pintura também não faria a faixa de pedestres. Automaticamente, entramos em contato com a Unespar, que já tinha de pronto oficiado a Rodonorte, que por sua vez falou que cabia à Prefeitura fazer esse ofício e esse trâmite. Em contato com a Prefeitura, a Prefeitura não estava sabendo de que não seria feita a pintura de faixa. O Prefeito Júnior disse que acionaria já o município para fazer a faixa, porque a faixa que a rodovia, ou melhor, a concessionária, estava por fazer, não estava pintada. Então, só realmente refariam a pintura da faixa de pedestres. Aí, comunicado ao Ideplan também, o senhor Carlos Mendes, em contato com a concessionária, ficou de nos próximos dias já promover isso, o que é urgente. Os alunos estão correndo riscos de manhã à tarde e à noite, principalmente à noite, no escuro, não tem faixa de pedestres. Temos ali centenas de alunos cruzando as duas pistas, indo e vindo em frente ao Unespar, e não tem faixa de pedestres. Uma tremenda irresponsabilidade das autoridades que fazem o asfalto, ficam semanas sem fazer as faixas, e depois que fazem a faixa, ainda não fazem a faixa de pedestres. Esperam acontecer algum atropelamento para depois fazer, e aí botar a culpa em alguém? Esse jogo de empurra não pode continuar dessa forma. Isso tem que ser resolvido o quanto antes é urgente. A universidade já havia feito o pedido à concessionária, que por sua vez, já passou para a prefeitura, mas aí os órgãos nisso se conversam. Até que alguém é atropelado, morto, aí a coisa vai se resolver, a coisa fica com o sentido pronto. É de protocolo, por procedimento, fez o asfalto, faz a pintura horizontal, e já faz a faixa de pedestres. Essa sua reclamação de frente do Unespar também vale para a Avenida Espírito Santo, para a Avenida Itararé, para outros locais aqui. Faz o asfalto e não faz a faixa, não faz as pinturas. Exatamente, é impressionante. E na Avenida Itararé, mesmo no Jardim Ponta Grossa, acidentes já aconteceram, porque está sem sinalização. Ali também, na Avenida Espírito Santo, é ótimo, tem que arrumar, tem que melhorar muito mesmo. A gente parabeniza a prefeitura por estar melhorando o asfalto, mas a gente também tem que ressaltar aqui que o serviço precisa ser feito por completo, que a falta de sinalização, a falta dessa pintura nas ruas, acaba atrapalhando os motoristas e os pedestres, né? Então, é preciso que esse serviço seja feito lá na Avenida Itararé mesmo. Já são quase um mês aí que já foi feito o asfalto lá e está sem pintura. Pois é, e da vez que aconteceu isso, nós cobramos aqui as autoridades, a informação é de que não tinha tinta, o próprio prefeito disse que sim, tinha material para fazer a pintura, mas ainda não foi feito. Pois é, a gente recebeu denúncias, recebemos aqui informações de que não haveria tinta aqui em Apucarana. Foi negado essa informação, essa informação foi falada do que era mentira que tem tinta sim, só que até agora, ali a Avenida São João, né, Cadu? A Avenida São João, próxima ali ao posto Matrix e aí Itararé e outras ruas da cidade ainda não receberam pintura. Então, a gente acaba até acreditando que a denúncia de que não tem tinta na cidade é verdadeira, porque até agora nada foi feito. Pois é, é impressionante, né? É de procedimento, fez o asfalto, não tem como você entregar o serviço, porque o serviço não está pronto, sem a faixa que faz delimitação entre um lado e o outro e principalmente a faixa de pedestre, que deve ser uma das prioridades no trânsito. Mais uma vez, a gente ressalta aqui que o trânsito de Apucarana sim, é, está um caos e não é levado a sério. Bom dia, cidade. Sete horas e oito minutos agora. Bom, vamos agora para a Avenida Pinho Araucária. Parece que temos melhorias por lá, que estão por vir. Já é a segunda informação de melhorias na Pinho Araucária. Agora o dinheiro, pelo menos, parece que já está em caixa, né, Cadu? A coisa deve acontecer. Pois é, o Ministério do Estado do Desenvolvimento Regional liberou, na última semana, os recursos necessários para a reconstrução total da Avenida Pinho Araucária no acesso à Sociedade Rural de Apucarana e da Rua Coetatsuge, na mesma região, e também para a pavimentação das ruas do Jardim Santiago. Somados, os investimentos chegam a três milhões e oitocentos mil reais e foram viabilizados através do programa Avançar Cidades no âmbito do programa de infraestrutura de transporte de mobilidade urbana, o Pró-Transporte. O prefeito Júnior da FEMAC fala sobre a importância dessa obra, agora sim, está sendo anunciada e de quando ela pode sair do papel. Olha, esse foi sem dúvida o passo mais importante que essas obras receberam até agora. A liberação final do Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso já saiu no Diário Oficial da União e já foi comunicado à Caixa Econômica, que é o órgão que faz agora o trâmite do recurso. Então, o recurso está liberado, a Caixa agora tem algumas questões burocráticas dentro da Caixa, terminado isso, vem a fase de licitação e nós esperamos que todo esse procedimento da Caixa e da licitação aconteça em torno aí de noventa dias. Aconteça em torno de um prazo de noventa dias. Após isso, nós temos, graças a Deus, o início dessas duas obras tão importantes. O Jardim Santiago, com todas as suas ruas, recebendo asfalto, meio fio, galeria, boca de lobo, é um dos últimos bairros da cidade que está sem asfalto. E também a revitalização de toda a avenida Pinho Araucária, incluindo também a rua Coeitatsuge, que é a nossa ligação com o contorno norte. Então, são obras muito importantes para a cidade de Apucarana, muito esperadas. para se ter uma ideia, nós protocolamos esse pedido em setembro de dois mil e dezessete. Início de setembro de dois mil e dezessete, se não me falha a memória. E agora estamos colhendo fruto. Quero agradecer ao pessoal da nossa engenharia, agradecer demais ao deputado Sérgio Souza, que durante esse tempo todo foi o padrinho desse projeto, acompanhando diariamente, semanalmente, o andamento do projeto e agradecer a todos os moradores dessas duas regiões. Não é fácil, não é fácil, mesmo, eu já passo lá diariamente, semanalmente, nessas regiões e vejo a dificuldade que as pessoas têm com a falta de asfalto no Jardim Santiago e com o péssimo asfalto que existe na Pinho Araucária. Mas, está chegando a hora, pessoal, está chegando a hora da gente ver essas duas obras acontecerem aqui na cidade de Apucarana. Essas duas obras somadas dá três milhões setecentos e vinte e seis mil reais que vão ser aplicados, mas a contrapartida do município passa, então, de quatro milhões de reais essas duas. quem também falou foi o gerente da Caixa Econômica aqui de Apucarana, o Paulo Sérgio Taleve. Ele fala de como a Caixa Econômica está agilizando o processo para que essa obra tenha início o mais rápido possível. Isso mesmo. Então, o estágio que está é que foi selecionado, foi aprovado, agora vem a tramitação interna da Caixa e nós viemos aqui hoje, o pessoal da coordenação da área de GIGOV, que trata dessas emendas governamentais, o Eduardo, que é engenheiro, e o Messias, que é nosso coordenador de Londrina, para a gente antecipar algumas ações até que esse trâmite ocorra. De forma que, quando isso acontecer ou encerrar, nós já vamos estar com o projeto, com as questões de aprovações, tudo já finalizado para que a gente possa ganhar velocidade a partir desse momento. Inclusive, esses colegas estiveram aqui da nossa área de controle para que possa, junto com o pessoal interno aqui da Prefeitura, já começar a dar esses andamentos dessa questão documental para quando chegar o momento oportuno já estar tudo pronto. 7 e 12. Bom, agora é só esperar a obra acontecer, né, Cadu? É, o que tudo indica, segundo a previsão da Prefeitura do Departamento de Obras do Município, é que essas obras têm início no máximo daqui 60, 90 dias. É a previsão para que essas obras têm início e até o final do ano, sim, aí a Pinho Aralcária vai estar aí com o asfalto totalmente novo e também a região ali do Jardim e Santiago também recebendo novo asfalto além da rua Coeita Tatsuge. Você no Bom Dia Cidade. 7 e 13 agora, participação do nosso ouvinte ativamente aqui no Bom Dia Cidade. Bom dia. Bom dia, eu sou morador aqui da Vila Regina, a gente está com um problema a respeito do transporte escolar das nossas crianças daqui. O âmbito escolar, ele desce na Vila Apucaraninha, pega as crianças ali e desce ali para a colônia comunitária, pega mais outras crianças e sobe novamente pela Vila Regina para levar as crianças que vão até a escola Papa João XXIII e junto vão as nossas sete crianças aqui do bairro. Chegando ali no Papa João XXIII, eles deixam as crianças ali e as nossas sete crianças, eles levavam ali no aqui no Durval, no Durval Pinto aqui no Lagoão. Só que agora esse ano, já essa semana, eles cortaram de levar nossas crianças, as nossas sete crianças e a gente gostaria de procurar, a gente está correndo atrás de tentar resolver isso aí, de ver se a gente consegue achar alguém que consiga resolver para a gente. Eu já fui até lá no centro de educação municipal, ninguém conseguiu resolver nada, já fui na Câmara de Vereador, já falei com o Cidrinho, já falei ali com o Mota e eles disseram também que vão tentar ver se resolvem, mas até agora ninguém deu resposta de nada e a gente está correndo atrás. A gente gostaria que alguém pudesse dar uma força e ver se consegue resolver esse problema para a gente. Problema sério, recorrente inclusive, infelizmente, né Silvia? Sério, inclusive esse pai veio até a rádio pedindo ajuda porque ontem ele relatou que a filha dele entrou no ônibus e ele teve que retirar a criança porque o motorista disse com todas as palavras que não levaria a menina e os outros sete estudantes que estudam ali na Durval Pinto. Em nota, eu entrei em contato com a prefeitura, com o setor da educação, em nota, essa foi a resposta. A legislação garante o transporte escolar aos alunos que estudam a mais de dois quilômetros do lugar onde moram, quando não há escola mais próxima com disponibilidade de vagas para atendê-los. No caso dos pais que procuraram a rádio, os filhos deles não têm direito ao transporte escolar porque existem duas escolas mais próximas para atendê-los com disponibilidade de vagas que é a escola Papa João XXIII e a escola João Batista. Essa foi a resposta da prefeitura em relação ao caso dessas sete crianças. Só que vale lembrar, prefeitura, que as sete crianças já estudam nessa escola há algum tempo. Inclusive, a Durval Pinto é uma excelente escola e os pais estão aí cobrando porque os filhos não entraram lá esse ano. O ano passado já tiveram o mesmo problema, foi que foi que a prefeitura resolveu e o transporte para essas crianças era então dado até a escola. Esse ano, novamente, retiraram o transporte desses alunos. Então, é preciso entrar numa cor doce não, orientar melhor os pais em relação a essa questão de vagas e de transporte porque os pais querem, claro, que os filhos continuem na escola onde já estão estudando desde o começo do ano letivo, desde o ano passado, por exemplo, como é o caso desse pai. São sete alunos que já estudam lá na Durval e eles querem que o transporte continue. Mas agora, novamente esse impasse, nós vamos aqui continuar cobrando da prefeitura, de repente, uma segunda opção para os pais que moram aí e para essas sete crianças que estudam ali na Durval Pinto. Sete e dezesseis, o Cadu, os ouvintes perguntando aqui sobre a Cristiano Cosma. Na verdade, está programada também a obra por lá, né? Pois é, a obra está programada, segundo aí as nossas autoridades, já foi liberado esse recurso, né? Era aguardar a visita do governador. Disseram que o governador viria aí para assinar o termo aí do início das obras, mas até agora não veio, né? Assim como também as obras. Estão questionando, muita gente está questionando onde está sendo construída a escola do Jardim Interlagos. Estão dizendo que aquela escola, o terreno onde está sendo construído não faz parte do Interlagos e sim de outro bairro que vai sair ali. Bem, a informação que nós temos da Prefeitura é de que a obra é do Jardim Interlagos, é do Residencial Interlagos e que o colégio pertence, a escola pertence ao Jardim Interlagos. Mas as obras da Cristiano Cosma já foram liberadas, os recursos já foram liberados, é aguardar apenas a parte burocrática para o início das obras, já que a duplicação do contorno sul já está se aproximando ali do trecho onde liga a Pucarana e o bom e a interligação da Cristiano Cosma faz parte dessas obras. Sete e dezessete agora, ouvinte passando com a gente aqui também, dizendo aqui para melhorar a rua que faz ligação ao contorno norte, já foi anunciado ali melhorias no contorno norte, enfim, o prefeito esteve reunido com o pessoal do DR semana passada já e o ouvinte costuma usar a estrada, é muito perigoso, os motoristas que vão adentrar para a cidade, cruzam a rodovia sem fazer nenhuma parada, inclusive foi esse aqui um dos motivos do acidente com o caminhão e o carro na semana retrasada, né Silvinha? Exatamente, o carro teria ali desviado de um buraco, enfim, para entrar novamente em Apucarana, entrou direto, né, e aí acabou acontecendo o acidente, o Cadu já passou por isso, né? Mas a questão ali, não é a questão de parar e ter acesso, a questão é o abuso de velocidade dos motoristas que vêm pelo contorno, aí o motorista não gosta de falar que ele abusa da velocidade, mas abusa, eu recentemente parei meu carro no que sobrou do acostamento, que é só buraco, não tem acostamento, parei meu carro ali, quando tentei entrar ali pela, para a entrada da sociedade rural, do nada surgiu uma picape subindo o contorno em alta velocidade, se eu não freio a tempo teria acontecido um acidente, então ali tem que ter algo para evitar o excesso de velocidade de quem sobe o contorno sul, não é só falar que o motorista cruza ali para entrar e os motoristas que abusam da velocidade e sobem ali feito loucos, isso também tem que ser prevenido, não é só falar que o motorista está cruzando na frente de outro, você não pode também colocar a culpa, por exemplo, o acidente que a gente teve recentemente, o motorista do caminhão, segundo testemunhas, ele parou o caminhão, viu que tinha como subir com o caminhão ali, mas do nada surgiu o Opala, eu não estou dizendo que o motorista do Opala que infelizmente veio a falecer, ele estava em alta velocidade, mas do nada surgiu o Opala, e o caminhão, você não consegue segurar o caminhão de uma vez, então ali tem que ter algo para reduzir a velocidade de quem vem, no contorno norte, sentido, Arapongas, não é só colocar a culpa e quem está cruzando a avenida também, cruzando a rodovia ali não. Para a gente fechar aqui, ouvinte falando do solo sagrado também, cobrando aqui das autoridades, escolas, esse e-mail por lá, porque tem que mandar os filhos ali para o Caique, se a criança fica doente, por exemplo, até que uma mãe chegue lá, fica difícil, também está programado disso acontecer, os ouvintes participando aqui também, lá no João Paulo, foi cortado também o ânimos escolar, viu Silvinha, faziam ali para o Parque Industrial Oeste, transporte escolar, não tem mais, precisam trabalhar, tem que ficar atrás de alguém para buscar, e não está fácil de arrumar o avanzeiro para levar e trazer aluno também de pontos onde já não fariam, e não faziam esse transporte escolar também, né, está difícil, estão fazendo essas cobranças aí. Quanto ao residencial solo sagrado, o que a gente tem que dizer também desde ontem é o seguinte, está na hora de vocês formarem uma associação de moradores por aí, porque aí vocês têm um pouco mais de força também para vocês buscarem aí os seus direitos, o que precisa ser feito. Com relação às ruas sem nomes, nós tivemos a informação de ontem do Pato de Máquinas, é de que isso vai ser feito já o mais breve possível. O Beto aqui também, falando da PR44, trabalha por lá, lá naquela área do Paredão de Pedra, nós conhecemos bem aquela região, hein Silvinha? Diz que se tiver como avisar a pessoa que passa por lá, trafegar mais devagar, onde aconteceu o assalto, por exemplo, o ônibus está caído lá dentro da chácara onde ele mora, está tendo uma movimentação enorme por lá, com a pessoa que está por ali também, tomar cuidado para que não aconteça mais nenhum imprevisto. A coisa está feia por lá ainda com a movimentação porque o ônibus ainda está caído lá no buraco. Pois é, que situação, o assalto aconteceu às quatro da madrugada, né? Então a polícia ainda busca os acusados, o ônibus até pelo horário vai ser retirado nesta manhã e a polícia aí está investigando, algumas pessoas ficaram feridas, infelizmente, o motorista morreu a tiros de fuzil e a polícia está aí em busca dos assaltantes. Nada até agora, né? Nada, nenhuma informação até agora, a princípio os assaltantes usaram um jeta prata, mas são as únicas informações que a polícia tem. Eles atiraram para parar o ônibus, o motorista para fugir do assalto jogou o ônibus em cima dos assaltantes, do carro que os assaltantes usavam, eles atiraram novamente e então mataram o motorista. Sete horas e vinte e dois minutos agora, tem muito mais informações por aqui, já já a gente traz mais um bloco de você participando conosco aqui. Participe com a gente, tá? noventa e três, ó, quarenta e três, nove, nove, um, zero, oito, trinta e três, e também pelo Facebook. Mande lá o seu recadinho, daqui a pouquinho a gente traz mais uma rodada da tua participação. Bom dia, cidade! E a previsão do tempo! Sete e vinte e dois agora, ouvinte que estiver por lá na quatro quatro quatro, se tiver alguma foto, manda pra nós, por favor, aí pra gente poder também ter acesso a esse local aqui com a imagem que vocês têm do local agora, como tá por aí, tá? Na quatro quatro quatro, onde infelizmente aconteceu essa tragédia aí, né? Os caras assaltaram o banco, acabaram matando, metralhando o motorista. Triste demais. Sete e vinte e dois agora, Silvinha, o povo quer saber se vai chover nessa manhã do céu duvidoso lá fora. Olha, pelo menos pra hoje não tem previsão de chuva pra Apucarana. As nuvens aumentam ao longo dessa terça-feira nas áreas de fronteira com o Paraguai e a Argentina e também ao longo da divisa com Santa Catarina. Uma região de baixa pressão atmosférica se intensifica nos países vizinhos e com isso há formação de áreas de instabilidade que vão provocar hoje chuvas, chuvas fortes inclusive lá no norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nas cidades próximas a essa região, o tempo até ficou mais dublado e tem previsão de chuvas pra essa região. Mas pra nós, na metade norte e leste paranaense, o tempo hoje continua estável com temperaturas mais elevadas. Nós vamos chegar novamente na casa dos 30 graus em Apucarana e região. Não deve chover hoje, mas esse sistema todo que eu comentei lá do Paraguai, da Argentina, que vai provocar chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todo esse sistema começa a se deslocar a partir de amanhã pra nossa região. Isso quer dizer que amanhã no Paraná, principalmente a partir da tarde, existe a formação de núcleos de chuvas e estão previstas chuvas então pras regiões paranaenses a partir de amanhã. Mas ainda, segundo a previsão, amanhã será pouca chuva, cerca de 10 milímetros. Mas a partir de amanhã pode chover então em Apucarana, em toda a nossa região, deve chover até o final de semana, chuvas ocasionais ainda. Nesse momento, tempo aberto, aeroportos de Maringá, de Londrina e os principais de São Paulo funcionando normalmente. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Sete e vinte e quatro agora, ontem com a Bolsa foi, está ainda motivada desde a semana passada, o dólar em baixa também. Como é que começa o mercado agora cedo já com o fechamento do mercado asiático, Cadu? Bem lá na Ásia, o principal índice da Bolsa japonesa, o Nikkei 225, fechou essa terça-feira em leve baixa de 0,02%. Já o principal índice da Bolsa australiana fechou em alta de 0,41% no mercado europeu. O principal índice da Bolsa francesa, CAC 40, está abrindo essa terça-feira em alta de 0,18%. O principal índice da Bolsa britânica, FTSEC, está abrindo em alta de 0,72%. E o principal índice da Bolsa alemã está abrindo em alta de 0,21%. Aqui no Brasil, a expectativa é de que o dólar inicie o dia em baixa, já que ontem fechou em baixa de 1%, cotada a 3,87%. Peso argentino ontem fechou em baixa de 0,33%, cotada a 9 centavos de real. Euro também fechou em baixa de 2,05%, cotada a 4,31%. A Bovespa fechou em alta de 0,67%, com 96.054 pontos. E confira todas as novidades. 98 FM Apucarana ponto com ponto BR. Em um trabalho voluntário sem qualquer remuneração, a diretoria do CINDI Rural, a Casa do Produtor Rural de Apucarana, Califórnia, Cambira e Rio Bom, tem conquistado através da FAEP importantes benefícios para a categoria que a maioria dos associados sequer fica sabendo. A manutenção do Código Florestal, o uso correto de defensivos agrícolas, a retirada da vacinação contra a febre afitosa, são apenas alguns desses benefícios. Faça parte da família do CINDI Rural. Neste ano, serão muito mais inovações e avanços para melhor servir o associado. Participe desse trabalho. CINDI Rural. Na união de todos, a conquista de cada um. Fundamental pra mim é ser feliz. É viver bem com alegria, é ter tudo de bom. Fundamental pra mim é um fim de semana em família, é a casa cheia de amigos, cheia de alegria. Fundamental pra mim é realizar um sonho. Fazer você feliz é fundamental pra gente. Lojas MM Mercado Móveis. Usuários do Transporte Coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete, três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Sete vinte e sete, bom dia cidade. Noventa e oito FM. Rede Saúde. Rede Saúde. Grandes ofertas da Rede de Farmácia Saúde. Rede de Farmácia Saúde. Tomada em Pogloss, noventa gramas, vinte e sete e trinta e nove. Absolvente Always, básico, com abas, leve oito, pague sete, por dois e noventa e oito. Desodorante Aerosol, Giovana Baby, nove e quarenta e cinco. Rede de Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você. Com o Clube Condor, você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópings das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom dia, cidade. Sete horas e vinte e oito minutos, agora sete e vinte e oito. Bem-vindo de volta ao Bom Dia Cidade. Nós estamos todas as manhãs com você, acompanhando todas as notícias locais, regionais, estaduais, as notícias nacionais que chamam a atenção. Claro, toda terça-feira nós atualizamos aqui pra todo mundo também o que acontece na Câmara Municipal de Vereadores. Nós temos as sessões ordinárias na segunda-feira. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete e vinte e nove. A questão dos fogos de artifício não voltou mais, foi retirada de pauta, até mesmo porque eu não entendi essa do Jandai do Sul que acabou aprovando logo no dia em que o ministro Alexandre Moraes deu o fight, falou, isso não pode acontecer mais no Brasil, de jeito nenhum, a lei é máxima agora, isso é totalmente inconstitucional. O que foi dito aqui na Câmara ontem, Silvinha, que chamou a atenção? Pois é, ontem a lei que proíbe a entrega dos canudinhos foi aprovada em segunda discussão, então vai pra mais uma discussão, pra mais uma votação e se na terceira passar, então deve virar lei também a proibição de canudinhos. Ontem, os vereadores votaram um projeto de resolução do vereador Marcos da Vila Reis que cria a comissão de assuntos relevantes com a finalidade de apurar a aplicabilidade das leis do município que não estão sendo cumpridas em Apucarana. É muito interessante a abertura realmente dessa comissão porque existem muitas leis que são aprovadas na Câmara e que realmente não são fiscalizadas ou que não são cumpridas. Um exemplo é a lei do projeto de lei do vereador Molina que colocava placas, que sugeria a colocação de placas informando os locais, os telefones, pra quem ligar no caso de andarilhos, pra o encaminhamento de andarilhos. Foi aprovado. Sugerindo a não doação de esmoras. Exatamente. Não foi feito até agora. Não foi feito até agora. Então a criação dessa comissão seria muito interessante realmente pra apurar porque que algumas leis não são cumpridas aqui em Apucarana. Falando em leis, ontem foi aprovado por unanimidade o projeto do vereador Deco onde obriga as instituições financeiras a fornecer vagas para os clientes aqui em Apucarana. foi aprovada em segunda discussão ainda precisa de mais uma. Vamos ver como é que vai ficar a aplicação também desse projeto dessa lei aqui em Apucarana porque teoricamente as agências iriam fornecer ali um comprovante contendo a informação do dia e o horário em que o cliente finalizou o atendimento. O cliente não vai pagar por esse estacionamento mas aqui em Apucarana já existe uma grande falta de vagas, né? E agora com mais esse projeto obrigando as agências inclusive o Deco disse que caso as agências não cumpram essa lei esse projeto elas serão multadas em 20 mil e caso isso aconteça novamente uma reincidência então é o dobro cada vez vai aumentando a multa para a agência e o Deco ainda falou que as agências não tem por que cumprir uma lei dessa porque faturam bilhões mas vamos acompanhar para ver como é que fica o desenrolar desse projeto. nós conversamos com o Molina presidente da Câmara que faz aí um balanço porque ontem também teve sessão extraordinária às três e depois sessão normal às quatro. É muitos projetos importantes votados a sessão extraordinária é um dos projetos de maior importância é o projeto que aumenta a remuneração para os médicos o projeto que vem do executivo vai aumentar a remuneração dos médicos a hora do médico e vai facilitar a contratação de médico que o município precisa essa hora está um pouco defasada o município tem perdido profissionais na área médica para municípios da região em virtude desse valor e com essa correção a expectativa do executivo e a nossa também é que mais médicos possam vir trabalhar aqui na sessão na sessão ordinária vários projetos também tivemos aprovação do projeto proibindo o uso de canudo de plástico existe um prazo de implementação de noventa dias para implementação desse projeto ainda tem uma terceira votação enfim a sessão transcorreu normalmente os debates alguns debates mais acalorados mas dentro do da rotina do parlamento que os debates são importantes ter a sessão na terça-feira dia 2 e na quarta-feira dia 3 às 15 horas sempre às 15 horas mais duas sessões extraordinárias para fechar esse pacote de projetos aí do executivo alguns projetos do legislativo também estamos implementando a comissão que vai analisar a aplicabilidade das leis que nós votamos então vai ser instituída uma comissão foi aprovado já em primeira discussão em discussão única e vai ser constituída essa comissão que vai verificar como que está a cobrança das leis que o legislativo aprova isso é importante sabe Simone porque o legislativo aprova leis e não só nessa legislatura 2017-2020 legislaturas anteriores e elas não têm às vezes a cobrança necessária então nós vamos fazer um levantamento os vereadores vão trabalhar nessa comissão aí para que nós possamos ver como estão sendo cobradas essas leis foi uma visita de cortesia fomos conhecer alguns conselheiros conversamos com o procurador do tribunal de contas da procuradoria do tribunal de contas do estado do Paraná colocar à disposição conversar sobre as nossas propostas nós estamos tentando queremos acertar somos falíveis podemos cometer erros a função do tribunal de contas é julgar as contas das câmaras mas a gente está imbuído de uma boa vontade e tivemos uma recepção muito boa dos conselheiros e também da promotoria do tribunal de contas da procuradoria inclusive com algumas ideias que nós já vamos implementar tivemos aí duas ou três ideias que eles nos sugeriram como forma de melhorar o andamento da câmara já estamos conversando com os funcionários e vamos implementar isso a curto e médio prazo para poder ter a maior transparência possível e o melhor serviço para o cidadão que nós possamos dar foi uma solicitação que a diretoria do colégio de São José fez para a câmara estiveram aqui a questão de 20 dias atrás pediram que a sessão fosse lá o colégio de São José faz 70 anos no município de Apucarana a congregação dos oblatos de São José faz 100 anos de estada no Brasil seria uma redundância nós falarmos da importância do colégio de São José para o município de Apucarana eles pediram nós estamos analisando as questões técnicas e conversamos com os vereadores todos acharam a ideia muito boa então muito provavelmente a sessão do dia oito a sessão ordinária vai ser nas dependências do colégio de São José falta só nós finalizarmos algumas questões técnicas e tendo o aval positivo da parte técnica nós vamos aí marcar oficialmente provavelmente na quarta-feira na sessão extraordinária nós já vamos confirmar essa sessão para o colégio de São José no dia oito de abril no horário regimental demandas importantes né Silvinha desde a visita a visita ao TCE até essa descentralização né exatamente muito importante então hoje tem sessão extraordinária hoje terça-feira e amanhã quarta-feira como o presidente Molina disse na manhã então quarta-feira será definido realmente essa sessão realizada lá no colégio de São José até para valorizar o aniversário do colégio o quão é importante né o São José aqui para a Picarana então tudo leva a crer que dia oito a sessão será realizada lá no colégio de São José e claro a gente também vai acompanhar essa sessão por lá muitos assuntos como eu comentei Canudinho aprovado em segunda discussão a questão do estacionamento dos bancos também aprovado em segunda discussão a criação dessa comissão para analisar os projetos que não são cumpridos as leis que não são cumpridas vamos aguardar o desenrolar de tudo isso e a gente acompanha na próxima segunda-feira a outra sessão que será realizada aqui em Picarana Comece o dia bem informado Bom dia cidade sete horas e trinta e sete minutos hoje é um dia muito importante no Brasil porque hoje nós falamos sobre o autismo hoje nós falamos sobre algo que é muito importante que é muito interessante a fala do menino João lá de Marilândia do Sul na semana passada foi emocionante de ouvir naquela hora de ouvir depois ainda o depoimento dele a forma como ele leu a forma como ele disse que estava emocionado de ouvir a voz dele no rádio tudo isso chama bastante atenção e a Picarana abriu também já as festividades na verdade a semana para celebrar aí para lembrar do autismo né Cadu? Isso ontem aconteceu no Cine Teatro Fênix uma palestra para professores e pais sobre espectro autista tema trabalho na rede municipal de educação que tem um centro de atenção multiprofissional ao escolar que identifica e acompanha através de profissionais vários espectros na rede municipal de educação são mais de 600 crianças com algum tipo de tratamento especial sendo 29 autistas e a professora Marlin Fernandes fala aí da importância dessa semana nós temos um trabalho bastante intenso com a educação especial desde 2014 nós temos assim um cuidado especial com as avaliações hoje estamos começando as avaliações desde a educação infantil e detectando se a criança tem apenas uma dificuldade de aprendizagem que precisa ser trabalhada de forma diferente ou se ela tem realmente uma deficiência e aí precisa ser tratada como tal todo esse trabalho tem sido feito na rede temos hoje 656 crianças na área da educação especial 20 salas de recursos 6 salas especiais e já temos com um diagnóstico confirmado 29 autistas então são crianças que requerem um tratamento diferenciado na aprendizagem no acompanhamento dentro da escola e a autarquia junto com o CAME tem feito todo esse trabalho nós envolvemos aí as famílias tivemos também uma grande parceria com a PAI que nos ajudou nas avaliações para que a gente não deixassem parada mas que pudesse ir fazendo todas as avaliações em tempo hábil de atender a criança e a família é muito importante é a aceitação é o entendimento da deficiência para também fazer essa parte que a criança necessita também em casa as professoras já percebem alguma dificuldade de aprendizagem e aí a equipe de avaliação faz todo o diagnóstico para ver qual é a dificuldade dessa criança temos formação continuada do tema sobre educação especial sobre o autismo e as professoras ao adquirirem esse conhecimento também nós temos professoras que já tem a formação já inicial ou em pós-graduação na área da educação especial para que possa dar todo esse suporte de atendimento dentro das escolas quem também teve presente ontem à noite lá no Cine Teatro Fênix para essa palestra foi o prefeito Júnior da FEMAC você sabe que o nosso centro especializado da educação o CAMI ele já atende mais de 600 crianças então são crianças que apresentam as mais diversas peculiaridades e necessidades mas nós aqui de Apucarana toda criança para nós é importante Apucarana não abre mão de nenhum dos seus filhos e das suas filhas então nós temos esse centro especializado trabalhando dentro da Autarquia Municipal de Educação e um dos trabalhos que nós fazemos é o atendimento aos autistas né ao pessoal que tem a questão do espectro autista todas essas crianças merecem o nosso carinho merecem a nossa atenção o nosso amor e nós estamos trabalhando junto dos pais junto do pai junto da mãe para que essa criança seja sempre acolhida da melhor maneira possível dentro da técnica dentro do que ela realmente precisa esse é um de fato um diferencial que a nossa Autarquia Municipal de Educação muito bem coordenada pela professora Marli por toda a equipe é um diferencial que nós temos aqui na cidade Bom dia cidade notícia com seriedade sete horas e quarenta e um minutos a respeito dessa semana a programação a gente vai estar disponibilizando também no nosso site né Cadu? sim também vai estar tudo disponível lá no site da noventa e oito além também aí da divulgação da caminhada que vai estar acontecendo no próximo sábado né Silvia? isso 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 mesmo nós divulgamos aqui inclusive que a caminhada seria realizada de manhã mas o horário foi trocado porque no sábado de manhã tem a posse do bispo vai ter aquele movimento todo na praça então a caminhada em prol do autismo será às quatro da tarde ponto de concentração na praça Rio Barbosa da praça vão caminhar até o Lagoão todo mundo de azul quem puder participar vá com algo em azul que é a cor que simboliza o autismo e vamos todos participar desse movimento sábado às quatro da tarde mas no sábado também nós teremos uma convidada especial que vai falar sobre o assunto e também convidar todo mundo pra participar desse momento bom dia vamos pra Arapongas agora vamos falar sobre melhorias que estão acontecendo lá no cemitério a informação que você tem de lá Silvinha bom a prefeitura municipal de Arapongas informa que foi prorrogado o prazo para o recadastramento dos lotes existentes no cemitério municipal para o dia trinta e um de julho até agora desde o começo do ano finalzinho do ano quando esse movimento já começou lá em Arapongas foram atendidos sete mil pessoas que já formalizaram esse recadastramento mas a meta do município é atender onze mil pessoas por isso o prazo foi aí prorrogado conforme o setor administrativo do cemitério serão atendidas oitenta pessoas por dia no período da manhã trinta senhas serão distribuídas e a tarde cinquenta senhas também serão entregues a partir da uma hora e de manhã quem quiser pegar a senha as senhas serão entregues a partir das oito e meia da manhã o recadastramento é gratuito e vale para túmulos jazigos capelas enfim pra vários setores ali do cemitério de Arapongas e lembrando que pra recadastrar os lotes existentes no cemitério municipal de Arapongas é preciso levar toda uma documentação leve já o título de aforramento perpétuo os documentos pessoais do título do titular do túmulo leve tudo que você precisa pra não perder viagem e já fazer o recadastramento lá na prefeitura de Arapongas sete horas e quarenta e quatro minutos agora um breve break a gente já volta trazendo mais informações vamos falar inclusive sobre o acidente que aconteceu essa madrugada na PR quatro quatro quanta gente foi empregada pra resolver aqui o Len Silvinha tinha mais uma pessoa na frente com o motorista também que acabou se ferindo ali no local por sorte não morreu junto com o motorista exatamente a informação é que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas neste acidente porque o motorista pra evitar o assalto jogou o ônibus contra o carro dos assaltantes e ele então foi alvejado por vários tiros de fuzil e morreu infelizmente no local e esses passageiros que eram de Bauru que seguiam para compras lá na região de Foz eles ficaram alguns feridos e a polícia faz esse atendimento juntamente com o socorro socorro durante a madrugada já trabalhou bastante pra encaminhar as vítimas pro hospital de Maringá e Sarandir além de Mandaguari também sete quarenta e cinco a foto que o ouvinte acaba de nos mandar aqui realmente olha a distância que esse ônibus rodou da beira da rodovia até chegar tombado ali já no meio do mato é um grande susto e realmente cinco pessoas feridas e ainda é uma sorte apenas cinco pessoas ficarem feridas neste acidente nessa tentativa de assalto que infelizmente vitimou o motorista você conhece a nossa fanpage no facebook acesse facebook.com barra noventa e oito FM Apucarana e curta agora mesmo em um trabalho voluntário sem qualquer remuneração a diretoria do Cinde Rural a casa do produtor rural de Apucarana, Califórnia, Cambira e Rio Bom tem conquistado através da FAEP importantes benefícios para a categoria que a maioria dos associados sequer fica sabendo a manutenção do código florestal o uso correto de defensivos agrícolas a retirada da vacinação contra a febre afitosa são apenas alguns desses benefícios faça parte da família do Cinde Rural neste ano serão muito mais inovações e avanços para melhor servir o associado participe desse trabalho Cinde Rural na união de todos a conquista de cada um imagina poder comprar nas lojas M&M de onde você estiver através de alguns cliques no celular agora você pode é só baixar o aplicativo lojas M&M para ter o menor preço do Brasil na palma da mão baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia e ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra compre e retire o produto na loja novo app lojas M&M inovação e facilidade pra você usuários do transporte coletivo de Apucarana não use dinheiro utilize o cartão passe fácil é mais rápido fácil e muito mais seguro faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal a loja fica na rua Rio Branco 652 não perca tempo torne sua viagem mais rápida e segura importante com o cartão passe fácil em caso de perda ou roubo você pode recuperar seus créditos mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete Val transporte de qualidade e presente sempre que você precisa Ferragens e Cia construindo sonhos e a hora certa sete e quarenta e sete bom dia cidade construir e reformar tudo em um só lugar Ferragens e Cia a Ferragens e Cia tá com um espaço bem mais amplo pra você mais de nove mil metros quadrados pra te atender muito bem apenas quinhentos metros do antigo endereço ali no antigo espaço Monte Vila na mesma avenida Governador Roberto da Silveira fácil pra você comprar o que você precisa pra sua construção acabamentos utilidades muito mais tranquilo pra você também loja na avenida aviação sete sete dois no Jardim Trabalhista pertinho do posto Ferragens e Cia cada vez mais perto de você Ferragens e Cia Grande ofertas da Rede de Famácia Saúde Rede de Famácia Saúde Tomada em Pogloss noventa gramas vinte e sete e trinta e nove Absolvente Always básico com abas leve oito pague sete por dois e noventa e oito desodorante aerosol Giovana Baby nove e quarenta e cinco Rede de Famácia Saúde Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar basta acessar clubecondor.com cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra faça parte do Clube Condor e economize ainda mais noventa e oito Bom Dia Cidade sete quarenta e nove agora bem-vindo de volta ao Bom Dia Cidade um abraço pro nosso amigo Adriano da Casa São Paulo todas as manhãs também acompanhando a gente por aqui né dando a opinião dele é muito andaril na cidade né Adriano realmente tá complicado o pessoal aí acaba pegando o dinheiro desmola pra comprar drogas, bebidas e não vão trabalhar concordando aqui que tem que realmente ter essa campanha pra que as pessoas não deem esmola aqui no tráfego no trânsito principalmente aqui nos semáforos de Apucarana né nosso ouvinte lá do Jardim Curitiba também o Luiz reclamando da falta de ação da Prefeitura com relação a na verdade cobrando dos vereadores né mais ação com relação a negativa aí com relação o retorno que eles estão tendo por lá também nosso ouvinte da PR quatro 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 também lá na Caixa de São Pedro o Paulo também participando com a gente bom dia Paulo bom dia a todos vocês por aí também da Caixa de São Pedro todo mundo ouvindo a noventa e oito FM Bom Dia Cidade nessa manhã Bom Dia Cidade jornalismo de conteúdo bom a gente enxerga todas as tardes nesses dias mais secos fumaça pra todo lado mas ontem mais uma vez chamou atenção numa região específica Cadu Pois é um incêndio ambiental por volta das nove horas da noite de ontem ocorrido ali na Avenida Santa Catarina região da Vila Nova acabou aí chamando atenção duas viaturas de combate a incêndio as famosas a DTR foram para o local combater o fogo que poderia ter causado causado danos maiores porque havia o risco do fogo invadir as casas de acordo com a equipe do corpo de bombeiros quando chegaram no local havia bastante fogo na parte de trás de uma residência que já estava tomada pelo fogo havia também casa próxima mas os bombeiros controlaram rapidamente o incêndio segundo o proprietário da casa ele verificou através das câmeras de segurança o incêndio ambiental iniciou-se próximo à linha férrea e atingiu o quintal da residência que faz fundos e na casa havia material de fácil combustão a ação rápida dos bombeiros evitou que a casa fosse tomada pelo incêndio a equipe da PM acabou auxiliando na ocorrência ali por Borrazópolis ontem também chamou atenção uma colheitadeira que acabou pegando fogo imagina nesse calorão todo que tais temos seco a colheitadeira na verdade na região do Uruzinho já em Caloré não foi em Borrazópolis não o barracão ficou destruído com fogo a defesa civil de Jandai teve trabalho para empregar um caminhão pipa também a cooperativa ajudou a combater as chamas por sorte ninguém ficou ferido informação aqui também do nosso amigo Wellington Jones a destruição imagina o prejuízo nessa colheitadeira o que o pessoal usa para fazer os trabalhos diários complicado evite fogo evite mesmo porque esse tempo seco faz com que o incêndio aconteça de forma muito fácil e propague-se muito rapidamente Bom dia Cidade Notícia Policial vamos as notas por aqui já vamos começar por Arapongas chama atenção que na área do Integra segue na região por ali que chama atenção que você destaca para nós em Arapongas nós não recebemos ainda o boletim da polícia militar então nós não sabemos as ocorrências que foram registradas de ontem para hoje o que chama mesmo atenção é esse assalto na PR444 onde assaltantes num Jeta Prata tentaram para parar o ônibus que saia de Bauru com destino a Foz do Iguaçu que eram culpados por compristas para parar esse ônibus os criminosos atiraram o motorista para evitar jogou o ônibus para cima do carro dos assaltantes ele foi alvejado mais outras várias vezes e acabou morrendo no local com a morte do motorista o ônibus acabou tombando despencando pela ribanceira pelo menos cinco pessoas sofreram aí ferimentos e foram encaminhadas a hospitais da região policiais militares de toda a região estão empenhados nesse momento ainda tentando localizar os assaltantes sete horas e cinquenta e três minutos agora na área do décimo batalhão que chamou atenção por aqui Cadu tivemos um caso de dano no centro ontem pela manhã do Ministério Público a Polícia Militar acabou cumprindo o mandato judicial uma mulher de vinte e oito anos acabou sendo presa na rua dos produtores na residência foi encontrado ali uma arma uma espingarda sendo cartucheira mais vinte e cinco munições intactas e quatro deflagradas ela acabou sendo encaminhada até a delegacia homem de vinte e sete anos foi preso no Jardim América contra ele tinha mandado de prisão em aberto além de drogas que estavam com ele furto qualificado no centro da cidade o senhor de sessenta e sete anos acabou sendo preso ali na Vila Agari por receptação estava com um monte de produtos furtados ali ele não soube explicar de onde seriam esses produtos disse apenas que conhece o rapaz que deixou os produtos com ele furto qualificado no Jardim Diamantina um homem de vinte e nove anos e uma mulher de vinte e um anos acabaram sendo presos por desobediência e infração de trânsito no Jardim Curitiba tivemos um homem de trinta anos preso no centro da cidade por furto simples tivemos um homem de cinquenta e cinco anos preso por perturbação do trabalho sossego desobediência e desacato esse fato aconteceu no centro da cidade homem de trinta e um anos foi preso na central do Paraná por perturbação do trabalho homem de vinte e dois anos acabou sendo preso lá no Novo Horizonte porque estava servindo bebida alcoólica a menores também tivemos o caso de furto simples no Flamingos furto simples no Trabalhista tivemos violência doméstica no centro da cidade e furto qualificado na Caixa de São Pedro sete horas e cinquenta e quatro minutos agora vamos para o Vale do Ivaí o Ayrton Jones na ponta da linha com a gente bom dia Jones bom dia pra você e aos amigos que acompanham o Bom Dia Cidade noventa e oito FM amanhã dessa terça-feira que começa com o tempo nublado aqui na região Vale do Ivaí centro do Paraná entre as informações ontem a Polícia Civil de Faxinal equipe comandada pelo delegado doutor Ricardo Mendes realizaram César uma apreensão de drogas foi ontem na rua Paulo Jaros ali na região do Jardim JK após varredura no local a equipe encontrou na residência embaixo de um colchão a quantia de cento e noventa e quatro gramas de maconha a menor alvo das denúncias estava ainda com trezentos e dez reais em dinheiro uma outra adolescente também que estava no local foi localizada com um celular aparelho que foi apreendido e será objeto de investigação uma mulher maior de idade de cinquenta anos de nome Cacilda também foi conduzida a delegacia para prestar esclarecimentos fato que foi registrado ontem ali na cidade de Faxinal ainda pela região em Grandes Ios olha o que aconteceu no dia de ontem a polícia agora está investigando um homem foi encaminhado para a delegacia ontem já no final da tarde acusado de abusos contra o filho e a sobrinha ele foi localizado e levado para a delegacia negou dizendo que é inocente tudo não passa de uma calúnia mas o fato está sendo devidamente investigado segundo informações foi no bairro Carvoeiro que esse caso foi registrado zona rural ali no município de Grandes Ios fica ali próximo ao distrito de Ribeirão Bonito a polícia está investigando esse caso revoltante que foi registrado nas últimas horas também ali na cidade de Grandes Ios pela região teve algumas ocorrências de crime ambiental que ocorreram em cidades do Vale do Ivaí como Borrazópolis e Marumbi Polícia Militar Ambiental aqui de Apicarana vem realizando um trabalho importante e realizando aí essas atuações em várias cidades aqui da nossa região ainda pela região a Polícia Militar registrou ontem casos de desentendimento na cidade de Arde Alegre teve ocorrência de furto registrado em Lidianópolis em Caloré uma colheitadeira pegou fogo na tarde de ontem na área rural região do bairro Uruzinho a equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul esteve no local dando apoio o caminhão-pipa inclusive de uma cooperativa também esteve lá no local e por sorte ninguém ficou ferido é os destaques desta manhã na região Vale do Ivaí Wellington Jones está noventa e oito FM sete cinquenta e quatro agora obrigado Jones bom trabalho pra você também em todo o Vale do Ivaí de manhã a gente se fala de volta e mais informações durante o dia também nas edições do Repórter precisando da polícia um nove zero Polícia Militar um nove sete Polícia Civil um cinco três Guarda Municipal por Arapucarana e por Arapongas também Bom dia cidade notícia do esporte patrocínio Expresso Paloma Excursões e Empório Estamp Bora falar do esporte que ganha destaque pra hoje aí Cadu ontem o São Paulo teve a chegada do técnico Cuca de forma oficial o Cuca já treinou o São Paulo ontem Pato teve em campo também além do Pato Tietê foi anunciado ontem como novo reforço do São Paulo então Pato Tietê e agora o São Paulo tenta convencer o Santos a liberar o Vitor Bueno o São Paulo já tem um pré-acerto com o jogador e tá aguardando apenas a liberação do Santos pra anunciar o Vitor Bueno como novo reforço por que que o São Paulo depende do Santos? porque o Vitor Bueno está emprestado pro Dínamo de Kiev da Ucrânia então seria um reempréstimo mas o Santos só aceita liberar esse reempréstimo se o Dínamo de Kiev fixar um preço pelos direitos econômicos do atacante Delis Gonçalves se aí o Dínamo de Kiev não fixar esse preço o Vitor Bueno vai ficar sem jogar porque ele não quer jogar na Ucrânia e ele também não será usado pela equipe do Santos falando em Santos o Santos ontem anunciou a contratação do Meia Jó Jobson do Red Bull Brasil quatro milhões de reais é a contratação do Santos o Santos vai estar pagando aí pro Red Bull Brasil é esse valor na contratação do Jobson ainda falando em futebol paulista quase dois meses depois de uma discussão dentro de campo entre Moisés do Palmeiras e Gustavo Henrique do Santos o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo decidiu agir de forma peculiar assim como o STJD costuma atuar nas rodadas as derradeiras do Brasileirão a busca pelo torto protagonismo aumentar de uma para quatro jogos apenas dos dois jogadores o Tribunal não só tirou os jogadores do campeonato paulista como mostrou uma falta absoluta de bom senso ao analisar o incidente que Moisés foi muito mais vítima do que o agressor a decisão acontece uma semana depois de que Antônio Assunção de Olimp presidente do TJD paulista fez piada com a direção do Palmeiras após a polêmica com o VAR nas quartas de final contra o Novo Horizontino então Moisés e Gustavo Henrique estão fora do campeonato paulista bem hoje sete e quinze da noite no Novo Gasômetro tem San Lorenzo e Palmeiras pela Libertadores Ricardo Gulac ficou no Brasil fazendo fortalecimento muscular e Gustavo Escapa que voltou ao país por causa da morte da avó serão os dois desfalques do Palmeiras no terceiro jogo pela Libertadores Gustavo Gomes e Victor Luiz treinaram mas escalação em seta assim como de Luan recuperado de lesão Atlético Paranaense e Bucarúneos vão estar se enfrentando às nove e meia da noite na Arena da Baixada com uma vitória e uma derrota nos primeiros dois jogos o clube paranaense poderá ter força máxima em campo hoje à noite o técnico Tiago Nunes deve optar por usar a formação que goleou Jorge Wisterman por quatro a zero o lateral direito o Madison é o único atleta no departamento médico e fase final de lesão agora a gente vai falar aqui do esporte em Apucarana porque Apucarana inicia nessa semana a etapa municipal dos 66º Jogos Escolares do Paraná a competição que vai ter solenidade de abertura às nove horas da manhã de sexta-feira no Lagoão e segue com competições em diversas praças esportivas até o dia dez de abril teve seu congresso técnico realizado ontem no Ampiteatro do Centro da Juventude vale frisar que na ocasião cerca de dois mil e seis dois mil e seis atletas de vinte e seis estabelecimentos de ensino das redes particular e pública confirmaram presença e a secretária municipal de esportes e juventude Josuela Pinheiro falou aí sobre esses jogos 2019 aí começou forte com dois mil e cem alunos participantes atletas na categoria A e B e isso cresceu em todas as modalidades de 2017 dezoito e dezenove um número bem significativo então a gente fica feliz que esse é o trabalho do professor de educação física do técnico que está incentivando que está montando a sua equipe vinte e seis estabelecimentos entre eles a rede particular e a rede estadual então isso é a gente mostra a gente enxerga a valorização que está dando ao esporte de Apucarana e a fase municipal é a festa do esporte dos atletas de Apucarana isso é muito importante organizamos com muito carinho toda a equipe do esporte com o mesmo com a mesma vontade quando organizamos uns jogos de âmbito estadual então é a festa muito bonita a abertura será na sexta-feira às nove horas no Lagoão com todos os atletas participando após a abertura já teremos os jogos que vão ser os jogos dos campeões de dois mil e dezenove o futsal no Lagoão e agradecer os parceiros né aonde serão as praças esportivas no Lagoão no Colégio Mater Dei no Colégio Platão o Colégio São José e o Colégio Três Reis e o vôlei de praia acontece na quadra de areia do Jabuti então todas essas modalidades as equipes se preparando os atletas os professores é iniciando é os jogos porque em em julho de doze a vinte nós temos a fase final B e os campeões da categoria B estarão disputando aqui em Apucarana nas nossas praças esportivas esse momento essa fase importante o prefeito Júnior da FEMAC também falou aí dos jogos que estarão se iniciando essa semana aqui em Apucarana jogos escolares fase municipal dois mil e cem atletas vinte e seis escolas da rede pública e da rede particular uma grande uma grande atividade esportiva da nossa cidade organizada pela prefeitura municipal em parceria com o núcleo de ensino e contando com a presença a organização o preparo dos nossos professores e professoras de educação física então teremos aqui em Apucarana grandes momentos do esporte Apucarana que já é conhecida pelo Paraná fora como a casa do esporte do Paraná cedia mais uma vez uma grande competição conto com todos conto com a organização da nossa professora Josuele de toda a nossa equipe da secretaria de esportes e conto com a participação das famílias apucaranenses prestigiando esses atletas os nossos alunos vão nos jogos se enterem da tabela quando que vai ser qual o horário enfim participe prestigie são os filhos e filhas de Apucarana nessa fase municipal se preparando para os desafios que vem aí e nós teremos esse ano em Apucarana a fase estadual B então esses atletas que estão jogando agora alguns se conseguirem passar para as fases regional e tantos outros vão estar em Apucarana jogando em casa então prestigie sexta-feira de manhã lá no Lagoão participe se você puder participe começa mais uma vez a grande festa do esporte Apucarana então está aí o convite feito sexta-feira pela manhã a partir das nove horas da manhã abertura dos jogos lá no ginásio do esporte Lagoão como disse a Jussuela após a abertura já vão estar acontecendo os jogos aí estarão sendo movimentados inclusive a quadra de vôlei de areia lá do Jabuti vai estar sendo usada para a parte do vôlei tanto masculino quanto feminino então todo mundo convidado para prestigiar sexta-feira pela manhã abertura dos jogos escolares fase municipal aqui na cidade de Apucarana oito e quatro agora momento esportivo dentro do Bom Dia no oferecimento do Empório Estamp e do Expresso Paloma Excursões compras em São Paulo é com a Expresso Paloma saída toda segunda terça, quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo serviço de escolta armada café da manhã sorteio de brindes e jantares se a viagem é a trabalho ou a passeio vá com a Expresso Paloma Rua Firma Neto número trezentos e noventa e oito UAS nove 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 dois cinco zero três zero oito viaje com conforto e segurança viaje com a Expresso Paloma A Empório Estamp enlouqueceu e está com preços imperdíveis pode acreditar na Empório Estamp você encontra malha poliéster fiado branca dezessete e noventa e nove o quilo preço válido para pagamento à vista e peça fechada e mais malha fio vinte e seis e moletom com preços abaixo do mercado passe hoje mesmo na Empório Estamp e confira Rua Jornalista José Canela Balt trinta e um fone três um meia dois vinte e quatro zero zero Bom dia cidade jornalismo de conteúdo oito horas e seis minutos agora a gente vai embora bom nosso ouvinte está reclamando aqui do problema dos ônibus que fazem a curva ali próximo a rodoviária a gente vai tocar nesse assunto amanhã ônibus grandes acabam ali passando pela calçada quebrando a calçada dos moradores aí cabe responsabilidade sem as empresas inclusive até pra prefeitura tá e outro reclamando também de situação de velocidade alta ali próximo ao amigão brete na governadora roberta da silveira a gente vai deixar essa bronca também pra amanhã é do silva bom trabalho a vocês bom dia bom trabalho uma ótima terça-feira pra todos nós bom dia pra todo mundo a gente se fala de volta amanhã gente juízo até lá tchau você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado das seis e cinquenta às oito horas noventa e oito FM Apucarana esse é o nosso canal do YouTube inscreva-se clique no sino de notificações e acompanhe vídeos exclusivos